Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos Nunca deixe Eu vim dizer Princesa linda Você é uma obra-prima que lhe planejou Perfeita aos olhos do pai Alguém igual Alguém igual a você Não veja Princesa linda Princesa linda Princesa linda Princesa linda Aos olhos do pai Princesa linda